Desafio, tenta fazer uma versão competitiva barata do Bitrooper Insect. Eu acho que o melhor do deck tá longe de ser competitivo, mas sempre bom ver as mecânicas por outras perspectivas. Hum, desafio aceito. E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês viram, eu fui desafiado e eu já tava nessa de pegar uns decks baratos e tentar fazer a melhor versão deles. Inclusive, é o que eu mais gosto de fazer e você vai ver isso bastante nesse canal. Então, se você não é inscrito, já garanta sua inscrição pra receber todo esse conteúdo. Eu juntei uma galera na live, eu juntei uns amigos, obrigado Théo, e eu acho que eu cheguei numa coisinha. Vamos lá que eu vou te mostrar esse combo aqui, tá? Tem cinco cartas na minha mão, mas eu posso explicar. O combo, na realidade, são duas cartas. Um dos seus starters e um dos seus extenders, eu já vou falar quais são. E você também precisa de um descarte durante o combo. Então, isso são três cartas. Só que se a gente pegasse as cartas tudo bonitinha pra fazer full combo aqui, ficava fácil demais. Então, eu dei uma dificultada. Eu até tenho essa amiguinha, que é um extender. E ao invés de eu ter um starter, eu tenho aqui a small world. Small world chega no starter, você já sabe que eu gosto da small world. Pra small world, eu preciso de uma das minhas hand traps pra fazer virar o bicho que eu quero. E aí, nessa mão já tinha quatro cartas mesmo, eu só completei com cinco e são duas cartas aqui, duas hand traps, né? Então vamos lá, a small world buscaria qualquer um dos lados, a gente já tem um extender, então vamos chegar no starter. Eu vou ativar a small world aqui, eu vou revelar a minha hand trap, no caso a mourner, e eu posso revelar um outro inseto aqui dentro do nosso deck. Eu vou revelar um próprio insetinho desse aqui, essa battle wasp, pra adicionar o retaliate em si, tá? Então, revelar a mourner, revelar isso aqui pra buscar o retaliate em si. Eu poderia buscar o melhor starter do deck, que é o ressonance, mas eu quero dificultar, né? Então, se essa mão, ao invés da small world, tivesse o retaliate em si, também poderia funcionar. E esse é um dos motivos, inclusive, de montar esse deck, porque o retaliate em si é uma carta muito boa versus o Puhili, por exemplo. Ele diz aqui que quando o oponente ativar uma spell, que inclua o efeito de fazer special summon de um monstro, ele pode entrar a special summon da mão, e se ele for invocado dessa forma, enquanto ele tiver face up no campo, qualquer carta que seria enviada pro cemitério é removida ao invés. Confio em mim, isso para bastante as jogadas do Puhili. E ele também faz muita coisa nesse deck aqui. Então, beleza, ativamos, buscamos aqui o nosso starter ruim, que é o retaliate em si, e a gente precisa sempre dar normal sumo do starter, e special do extender. Esse deck sempre vai jogar com dois insetos na mesa. Porque nós vamos juntar eles aqui, pra fazer este amigão, que é o Armor Horn. O Armor Horn permite você fazer uma invocação normal de um inseto adicional, e ele depois volta do cemitério fazendo umas coisinhas. Só que o lance é, o retaliate em si, quando ele cai no cemitério, ele busca um Earth inseto com 1.500 ou menos de ataque. E aí nós vamos buscar o Ressonance Insect. Ele sim é o principal starter do deck, e ele diz que quando ele for enviado do campo pro cemitério, você adiciona um inseto level 5 ou maior do deck, e se ele for removido, você dá full list de um inseto. Então, a Small World poderia ter ido pra ele, o combo seria ainda melhor, mas eu tô mostrando tudo aqui. Daí nós vamos ativar efeito aqui do Armor Horn, extra normal do Ressonance, e a gente precisa fazer um inseto Link 2, qualquer um. Eu fiz esse amigo aqui, que ele não serve pra muita coisa. E aí o Ressonance, quando cai no cemitério, busca um insetão level 5 ou maior, nós vamos buscar o Doom Dozer. O Doom Dozer, na realidade, entra o Special removendo dois insetos, e como eu removi aqui o Ressonance, ele vai ativar efeito e dar um full list de um inseto. Nós vamos dar full list do Goukipoli, e o Goukipoli, quando cai no Grave, adiciona um inseto level 4. Então nós vamos buscar nessa mão em específico, que é a mão que a gente começou de Retaliate em si, e não Resonance, a gente busca esse aqui, que é o Assault Roll. O Assault Roll, ele entra o Special removendo um bicho do Grave. Então, nós vamos fazer isso, remover, ele entrou o Special, e juntar os dois pra fazer a Picofalena. A Picofalena, quando ela entra, ela pode descartar uma carta, pra selecionar outro inseto que não seja ela, e equipar o inseto do deck. Então a gente chega no Ressonance de novo. O Ressonance não é uma vez por turno, então tudo de cair no Grave, remover, a gente pode fazer milhões de vezes, e é o que a gente quer fazer. Equipou aqui, a Picofalena tem um outro efeito, ela pode embaralhar três insetos do seu Grave, pra comprar uma carta, e nós vamos fazer isso. Ativou aqui, deu os três alvos, embaralhou, comprou uma carta aqui, acabou comprando isso aqui, comprar isso até é ruim, mas enfim, independente do que fosse comprar, comprou uma carta. Nós vamos dar continuidade, porque a gente quer mandar o Ressonance pro Grave, então a gente faz um link, vai ser o link 4 do Bitrooper aqui, já já a gente falou do efeito dele, mas o que a gente quer é jogar o Ressonance pro Grave, que vai ativar efeito, pra buscar outro bichão, a gente buscou esse Mighty Neptune. Já já a gente fala o que ele faz, já já a gente fala o que o Link 4 faz, agora é hora de falar o outro efeito do amigo aqui, cadê o Armor Horn? Ele pode remover três insetos do Grave, pra ele voltar pro campo. E aí, como o Ressonance foi removido, a gente vai dar outro Foolish aqui, e nós vamos jogar esse bicho que é asqueroso, e já já a gente fala o efeito dele também. Porque agora, nós vamos ativar o efeito do nosso Link, que ele tributa um inseto, pra trazer um Bitrooper do deck, e nós vamos trazer o Scout Bug, que por sua vez, quando vem Special ou Normal, traz outro Bitrooper, igual ele do deck. Vai entrar aqui, ou ele vai ativar, vai trazer o level 3, e nós vamos fazer esse Rank 3, que é o Sicada King. Já já a gente fala o que o Sicada King faz, tá? Agora, última coisa aqui, que a gente tem pra fazer, é fazer o efeito desse amigão grandão, e ele entra Special, embaralhando três insetos removidos. Nós vamos voltar aqui, várias coisinhas do deck, ele vai entrar Special. Daí, nós vamos pra End Defense. Na End Defense, esse amigo ativa o efeito dele, pra dar 1000 de ataque, pra um inseto. Isso não é muito importante, mas é importante pro Sicada King. O Sicada King diz, que a qualquer momento, que um bicho ativar um efeito, ele pode tirar uma matéria e negar. E aí, ele pode fazer um inseto, ou ganhar 500 de defesa, ou mudar a posição de batalha de um monstro. Só que ele tem um outro efeito, que se a posição de batalha dele for mudada, ele faz Special de um inseto do Grave. Então, aqui vai ser assim, o efeito dele ativa, e aí, o Sicada King nega o efeito dele, tirando uma matéria, e selecionando ele mesmo. E aí, ele vai mudar a posição de batalha, negar, e porque ele mudou a posição de batalha, ele ativa pra rebornar essa boneca horrorosa. E ela é uma Wind. Enquanto ela estiver na mesa, cada jogador só pode fazer um Special Summon por turno. Então, nessa mesa, a gente tem uma Winda, a gente tem mais uma negação de monstro, ela vai negar aqui, mudando a posição de batalha dela. Tem uns bichão enorme, né? Tem algum... No Grave não tem nada, pra ser honesto aqui. E sobram duas cartas na nossa mão. Não é o maior board do planeta, mas eu posso falar com segurança, que é a melhor versão do B-Trooper. Eu vou te explicar a decklist já já, mas antes eu preciso te dar um recado, que a Duel Shop tá patrocinando esse vídeo, e você pode comprar cartas com desconto, e ajudar aqui o canal. Pra isso, você tem que usar o cupom do mês, todo mês muda, e no mês de junho, o cupom vai ser FESTA5. FESTA5 por causa da festa junina e tal, e quando você usa o cupom, pô, comprar com desconto é sempre uma festa. Então, usa o link da descrição, usa o cupom FESTA5 no mês de junho, e aproveita. Agora sim, estamos com a decklist, e eu vou te explicar algumas coisas, calma, não assusta, tá? A primeira coisa desse deck, e quando você vê listas desse deck por aí, é que eles usam milhões de briques, né? Uns bichões, assim, que, ai, remove não sei quantos insetos, entra special, blá, blá, blá. Cara, na hora de valer, não vai funcionar, tá? Você vai abrir com essas coisas na mão, e não vai conseguir fazer jogada. Então, o que a gente fez aqui, foi usar o mínimo possível deles, e ainda assim, é inevitável. Basicamente, esses quatro amigos aqui, são bem ruinzinhos assim, mas você tem que usar eles, inevitavelmente. Esses dois são menos piores que esses dois, mas, você tem que usar. E ai, a gente tentou otimizar o máximo possível das jogadas dele, tá? Esses três de cima aqui, são os starters, são os seus normal summon, e esses seis aqui de baixo, são os seus extenders, eles entram o special, se você fizer, sumam de inseto. Então, eles vão funcionar. E ai, a gente tem as small world, que tentam chegar em qualquer um desses seis, os deles que falta, tá? Então, aqui, eu acho que a gente conseguiu ter o máximo possível de consistência, inclusive, usando 16 techs. Esse kaiju, ele pode ser qualquer outra coisa que você quiser, é que ele é buscável, então, não é o fim do mundo, tá? E ele é inseto também, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, a gente conseguiu deixar o mínimo de briques possível, o máximo de consistência possível, e muita tech. Isso vai fazer com que esse deck ganhe jogos, eu não tenho dúvida. Pensando no competitivo, não sei, mas é o melhor possível, que é o nosso objetivo aqui. Daí, a gente usa o mínimo possível das coisas que são estranhas. Esses amiguinhos aqui, a gente precisa deles, pra fazer o combo aqui, né? A gente viu, que é onde chega no Cicada King. Esse amigo aqui também é indispensável, ele viabiliza a jogada quando você abre de retaliate em si, e isso é indispensável. E esse amiguinho aqui, quando é normal, sumam, traz um amiguinho desse, e dependendo do restante da sua mão, dependendo como estão as coisas, você consegue jogar. E o extra deck, eu posso dar uma explicada. Essa fusão, ela é muito boa. O que importa dela, é que se ela for Special Summon, você adiciona um B-Trooper do deck pra mão, e se um inseto for removido, você pode dar Special de um B-Trooper removido. Nesse deck, ela só vai entrar na Instant Fusion, porque a carta que faz ela é completamente horrorosa. Então, pensa que é uma Kit Calus aqui, deu? A Instant Fusion buscou uma coisa, ela é um corpo a mais, que normalmente é o que você precisa aqui, ela busca a carta, ela te dá consistência, ela faz bastante coisa. Então, a Instant Fusion é completamente bizarra, mas é uma Power Card. Se você comprar, comprou. No mais, não vai fazer muito milagre. Daí, tem coisas aqui nesse extra deck, que eu suponho que dê pra melhorar um pouquinho. Esse Almirage, eu não sei qual ótimo ele é. E aí, tem coisas nesse extra deck, que eu tive que colocar, pra tentar solucionar problemas, que é aqui, os Goio Defender. Existem jogadas que você dá normal summon disso aqui, e não consegue fazer nada. A única coisa que você faz, é trazer isso aqui, fazer um Syncro 3, que é o Goio Defender. E o Goio Defender, basicamente, se você tiver só ele, você pode trazer outro Goio Defender do seu deck, e aí você empilha os dois, e faz um Cicada King, que é um inseto, e isso pode te desbricar, ou então você só passa com uma negação na mesa. Daria até pra pensar em colocar o terceiro Goio Defender, fazer umas rip, fazer umas coisas assim, mas eu acho que já não é tão bom. Existem algumas linhas de jogada, onde você não passa com muita coisa, mas aí você passa com esse Link 3, rebornando a nossa onda, e fé. Mas enfim, no final das contas, por mais que a sua jogada não seja tão forte, o seu board não seja tão forte, você provavelmente vai ter ali, umas duas Hand Traps na sua mão, e isso tende a ser ok. Esse é o melhor B Trooper possível. De novo, torcedores aí do B Trooper. Calma, eu sei que eu tirei suas cartinhas, mas é o melhor possível com o Fimmy, tá? Eu acho que vale o seu like, e tem outro vídeo aqui, que eu tô te esperando nele, e clica aí, a gente se vê lá, é nóis!